Então você teve uma fratura diafisária do fêmur, tratou com haste intramedular e quer saber se pode ou não pode andar. Então vamos lá, muito importante isso para você entender. Isso vai depender de como você foi tratado. Doutor, como assim? Você teve a fratura diafisária do fêmur, colocou uma haste intramedular. Normalmente a haste intramedular é um implante que já garante que você possa ir dando os primeiros passos, dependendo do tipo de fratura. Normalmente fratura simples, tipo A e B, a gente já libera a carga conforme tolerado pelo paciente no dia seguinte da cirurgia. Nas fraturas do tipo C, que são fraturas mais complexas, seu osso quebrou em mais partes, não tem contato entre um osso e outro, ou tem pouco contato, a gente segura um pouco mais a carga, mas vai liberando o movimento o mais rápido possível. E também vai depender se você tratou com placa ou fixador externo. Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar um pouquinho mais se você pode ou não pode pisar depois da sua fratura diafisária do fêmur. Quando que você vai pisar? E no final eu vou te explicar como que você pode ir fazendo esse processo para te ajudar ainda mais na sua recuperação. Então vamos lá, rodadinhas lá! Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado aí para você que é paciente. Teve uma fratura diafisária do fêmur, hoje a gente vai falar sobre isso. Tratou, fez seu tratamento com haste intramedular ou com a placa ou com fixador externo e está se recuperando. E a principal dúvida é, será que eu posso ou não andar? Quando eu vou poder andar? E em quanto tempo meu osso vai colar? Essas são as três principais perguntas aí dos pacientes e que eu vou te responder nesse vídeo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista, fundador aqui do canal das fraturas, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Estou aqui para te ajudar a se recuperar depois de uma fratura. Então, se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar. Então, vamos lá! Se você teve uma fratura de afisária do fêmur, saiba que é uma fratura de alta energia. Precisa de uma energia muito grande para quebrar o seu fêmur e normalmente isso acompanha outras lesões. Mas vamos partir do pressuposto aqui que você só teve essa fratura, foi lá, tratou com uma haste intramedular. Normalmente você já vai poder dar os primeiros passos, começar ali com 20% de peso com as muletas e gradualmente colocando peso conforme você vai tolerando. Se você tratou com uma placa ou com um fixador externo, nesses casos a gente segura a carga em até 6 a 8 semanas, tá? Que é o que a gente espera para você poder colocar peso. Mas atenção! O fato de você colocar peso, colocar o pé no chão não significa que você está colocando peso. Então, independente da cirurgia que você fez, você pode encostar o pé no chão. Quando você senta, você pode encostar o pé no chão. Quando você anda com a muleta, você pode encostar a sola do seu pé no chão, tá? Colocando peso na muleta e não tem nenhum problema, independente do implante que você tenha feito, tá? Isso é muito importante. Por quê? Muita gente fica 6, 8 semanas sem encostar o pé no chão. O que acontece? Atrofia toda a parte da sola do seu pé. E aí, essa sola do pé que fica atrofiada, depois você vai sentir uma queimação, um desconforto na hora que estiver colocando o pé. Colocando carga, tá? Então, é importante. Você fez a cirurgia para movimentar. Então, você pode movimentar. Agora, o peso fica na muleta. Mas você pode caminhar normalmente sem nenhuma contraindicação. E você pode e deve fazer exercícios, tá? Os exercícios de fisioterapia são essenciais para que você tenha o resultado da sua cirurgia. Muitos pacientes que não têm acesso acabam voltando com quadril rígido, com joelho rígido, com tornozelo e equino. Por quê? Ficam numa cama, numa maca, sem movimentar e sem fazer o que tem que ser feito. E acabam atrofiando e tendo uma rigidez em uma área onde não foi nem afetada pela sua lesão. Então, é muito importante que você faça. Eu vou deixar aqui uns exercícios específicos para fraturas de afisário do fêmur. Mas se você tiver fratura em outro lugar, você também pode acessar. A gente tem para outras fraturas, fraturas do rígido distal, do tornozelo, da tíbia. Enfim, onde você quebrou, a gente está produzindo aqui os vídeos para poder te ajudar. Esse método se chama Método e o Físico. Eu vou deixar o link aqui. Já clica e começa agora a sua recuperação. Bom, doutor, quanto tempo é o normal para o meu osso consolidar depois de uma fratura de fêmur? Olha, normalmente demora três meses, mas pode demorar até seis meses. Demorou mais que isso, provavelmente você está entrando em uma pseudoartrose ou uma não-união. E aí sim, é importante que você procure o seu médico, porque provavelmente a gente vai precisar fazer uma nova cirurgia. Qual cirurgia? Isso eu te explico nos vídeos de pseudoartrose, de não-união. Bom, acho que eu respondi as perguntas ali do vídeo. Então, resumindo, se você operou com laste, você já pode pisar. Se a sua fratura for uma fratura simples, se for uma fratura complexa, a gente segura um pouco. Se você fez placa ou fixador externo, a gente limita a carga. Então, a gente não deixa você pisar, colocar peso em seis a oito semanas. Mas isso não impede com que você encoste o pé no chão. Ande como lê. Quer saber mais? Então já se inscreve aqui no canal. Ativa o sino das notificações para você receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E o mais importante, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O nosso intuito aqui é fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa informação e ajudar cada vez mais pessoas. Eu te desejo uma ótima recuperação. Um abraço e até a próxima.